Antes de começar o vídeo, mano, só quero dar um recado pra vocês, vocês estão vendo esse headset aqui na minha mão lacradinho? Então, pra quem não tá ligado, é o Cloud Stinger, um headset muito top aí da HyperX, e eu vou estar sorteando ele com parceria com a Stealth, tá? E se você quiser participar do sorteio, é muito simples, as regras vão estar no post que eu acabei de publicar lá no meu Instagram, então dá uma conferida no meu Instagram, o nome é Vagabes, o link também vai estar aqui na descrição do vídeo, e esse headset é compatível com PC, Playstation 4, Xbox One e muitas outras plataformas, um headset muito conhecido, muito bom mesmo, então não custa nada você participar, né, como eu falei, dá uma conferida lá no meu Instagram, né, quem sabe você consegue então esse headset muito maneiro. Mas enfim, né, agora pode começar o vídeo normalmente, valeu e eu fui. Fala galera, aqui quem? Falou Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e guris, porque hoje é segunda-feira, né, começo de semana, então espero que todo mundo aí tenha uma ótima semana. E no vídeo de hoje, né, obviamente, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas do jogo, e para começar, eu quero falar de uma teoria a respeito de um possível evento ao vivo no final dessa temporada que envolve a nave mãe, com relação também à skin da singularidade. Olhem só que bacana, o Ian Zitz, ele traduziu, né, resumiu também para a gente, o que o Dono de Mostra falou recentemente no Instagram a respeito da história do Fortnite. Para quem não está ligado, né, acho muito difícil, o Dono de Mostardão é um membro da época, né, que adora dar spoiler aí da história do futuro do jogo. Enfim, olhem só o que ele resumiu aqui para a gente, que o Dono de Mostra informou em seu Instagram que a singularidade, além de ser uma personagem super importante na história do jogo, ainda terá um papel muito importante no futuro. Além disso, ele disse que a história do Fortnite durará anos. E ele também, como eu nem estou falando, Mostra também disse que a singularidade é apenas um de seus nomes. Essa brecha que ele deu, né, fortalece uma antiga teoria da comunidade de que a Paradigma e ela são a mesma pessoa, pois ambas apresentam muitas semelhanças em seus trajes. Então, tipo assim, a skin da singularidade, né, foi lançada lá na nona temporada do primeiro capítulo. Ela que construiu, né, o robô gigante que lutou contra o monstro. Tinha uma estátua dela também no mapa, né, naquela época. Então o Dono de Mostra, né, confirmou que singularidade é apenas um dos nomes da personagem. E se essa teoria da comunidade estiver correta, que a singularidade e a Paradigma é a mesma personagem, é um negócio muito interessante, porque a Paradigma é uma das integrantes do set, tá ligado? Ou seja, com certeza a história do jogo pode envolver, né, muito mais skin da singularidade do que a gente imaginava. E, manos, vamos ser bem sinceros aqui, acho que todo mundo já tinha, né, um pé atrás na questão da singularidade, porque ela apareceu na nona temporada, meio que do nada, construiu o robô gigante e depois sumiu da história do jogo. Acho que todo mundo, né, ficou com aquele pé atrás, tipo, mano, será que é só isso? A skin apareceu numa temporada, fez um monte de coisa e depois nunca mais? Acho que agora, né, então, tá sendo revelado que a skin da singularidade pode voltar na história no futuro e com certeza tem uma participação muito importante ainda. E olhem só, pra complementar, então, essa questão da singularidade, uma coisa que a galera tá comentando muito é que vai ter um evento ao vivo no final da temporada com relação à nave mãe. Olhem só o que o Hypex comentou no seu Twitter, que durante o trailer aí dessa temporada, dá pra notar que a porta principal da nave mãe, ela está brilhando, o que não mostra, né, no momento do jogo, ou seja, provavelmente esse brilho que aparece no trailer vai ser, né, o estado da nave no futuro dessa temporada 7, ou quando, de fato, esse evento, né, possível evento, acontecer. E outra coisa que ele também notou é que os OVNIs que aparecem nessa cena do trailer, eles não têm a arma, tá ligado? Não têm aquela arma que dá aquele tiro, né, aquele canhão de laser e tudo mais, tem apenas a parte da abdução. Ou seja, uma teoria que tá circulando bastante, que na minha opinião faz muito, muito sentido, é que vai ter um evento ao vivo em que as naves, né, os OVNIs vão sair da nave mãe e vão pegar todos os jogadores da partida abduzí-los até a nave mãe, tá ligado? E o evento ao vivo vai acontecer dentro da nave mãe. E, manos, por que isso faz muito sentido? Porque uma coisa muito parecida aconteceu, por exemplo, na quarta temporada desse capítulo, no evento do Galactus. Porque o Galactus, né, já apareceu no trailer da temporada 4, e o evento ao vivo, né, já tava sendo comentado desde o início da temporada. E agora, também, basicamente, a mesma coisa. A nave mãe já apareceu no mapa, apareceu no trailer, então, quem sabe, o evento ao vivo vai ter relação com a nave mãe. E, manos, faria muito sentido e seria muito legal, e não dá pra duvidar de nada da Epic Games, porque eles têm muita capacidade pra isso, que durante a partida do evento, saiam, né, vários OVNIs da nave mãe e abduzem todo mundo pra nave mãe, tá ligado? Eu acho que isso pode, sim, acontecer, e, na minha opinião, faz muito sentido, tá? Levando em conta, né, que a nave mãe tem em cima do mapa, com certeza, vai ter alguma relação com a nave mãe até o final dessa temporada. E, como eu disse, pode ser, né, que no final aí da season, já apareça singularidade na história do jogo, porque o dono de monstro, né, falar sobre singularidade, justamente agora, no início da temporada 7, eu achei muito estranho. Eu acho que a skin, né, pode ter uma participação importante no final dessa temporada, ou, quem sabe, né, somente mais adiante, mesmo assim, achei outro detalhe bacana pra comentar aí com vocês também. Então, já deixa nos comentários se você acha mesmo que vai ter um evento ao vivo, né, dos OVNIs, dos Abduzinhos, pra nave mãe, no final dessa temporada, um evento, né, com relação à alienígena. Eu acho que, sim, isso pode acontecer, e pra mim faz muito sentido, mesmo assim, claro, quero saber todas as opiniões aí de vocês também. E um aviso também pra comentar aqui é que amanhã, né, como é terça-feira, pode ser que algum novo item vai ser adicionado no jogo. E, tipo assim, alguns itens já foram encontrados nos arquivos que eu já mostrei nos últimos dias aqui pra vocês. Por exemplo, essas duas armas aí, né, que são tecnológicas com a temática alienígena, mas o item que eu tô apostando que vai aparecer amanhã é o Parasita Alien, tá, que também já foi vazado, já foi encontrado os sons dele, que é um item completamente diferente, né, que aparentemente um alien vai grudar no seu rosto, você vai perder vida, mas você vai pular mais alto, vai correr mais rápido, ou seja, um item, né, de certa forma, parece ser bem divertido, bem diferente. Vão ver, né, qual dos três itens amanhã, de fato, vai chegar no jogo, quem sabe nenhum item pode chegar também. Mas como teve atualização massiva na semana passada, o lançamento da sétima temporada, e os itens já foram vazados, eu acredito que sim, né, amanhã, na terça-feira, geralmente, né, como coisa nova chega no jogo, acho que algum item vai ser lançado, então assim, né, que isso acontecer, fique ligado, porque você pode encontrar um novo item na sua gameplay a partir de amanhã, ok? Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar sobre uma possível recompensa gratuita que vai ser concedida de alguma forma ao longo aqui da temporada 7. Olhem só que interessante, se você entrar lá no site da Epic Games e for no passe de batalha do Fortnite, a gente consegue, né, ver os itens do passe, só que um dos itens não aparece de fato no passe dentro do jogo, que é esse emoticon ali do canto direito em cima atrás do personagem Quimera, como dá pra ver, o emoticon ali, né, que mostra a skin do Quimera, né, com o cérebro gigante, chamado ali dos Entos de QI, tá ligado? E esse emoticon só aparece no site, não aparece de fato no passe de batalha. E um detalhe, esse emoticon já foi encontrado nos arquivos do jogo, ou seja, há duas possibilidades, uma delas é que, como eu falei, vai ser uma recompensa gratuita, que vai ser concedida através de desafios ou de outra forma ao longo da temporada. E por que eu não tô falando sobre a possibilidade de ser lançado na loja? Porque se trata de um emoticon, né, e também tem relação com a skin do Quimera, que é do passe. Então é muito, muito difícil, né, que de alguma forma esse emoticon vai ser lançado na loja, é muito mais provável mesmo, né, que vai ser uma recompensa grátis. Agora, também tem outra opção, que pode ser um item, né, totalmente descartado pela Epic Games. Ou seja, eles colocaram nos arquivos, colocaram no site, aí, né, do passe de batalha, mas de última hora, né, quem sabe decidiram não lançar o item de fato no passe é uma possibilidade também. Mas o meu palpite é que como a Epic Games adora, né, colocar easter egg e tudo mais, claro, né, que o emoticon não é um item extraordinário, mesmo assim, eles colocam, né, coisas pra galera prestar atenção. Eu acho que sim, esse emoticon vai ser uma recompensa grátis, de alguma forma, como eu disse, aí ao longo da temporada 7, tá? Isso não é 100% confirmado, mesmo assim, né, achando uma parada interessante pra comentar com vocês, pra você ficar ligado que essa é uma possível recompensa gratuita. Como eu disse, é um emoticon, a galera não dá tanta bola, mesmo assim, é um item grátis, né, por isso, é um assunto bacana pra comentar aqui com vocês também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você gostaria, né, que de fato o evento final fosse os ovnis os abduzindo até a nave mãe, tá ligado? E o evento acontece dentro da nave mãe, eu acho que isso ia ser muito louco se acontecesse, porque a Epic Games sempre nos surpreende bastante, então se o evento, né, realmente fosse assim, eu acho que ia ser muito insano mesmo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque me ajuda muito e não se esqueça também, né, que lá no meu Instagram tem um post, então, pra você participar, né, do sorteio aí do headset, né, não custa nada você participar, né, quem sabe você consegue, né, totalmente de graça aí, né, na sorte, um headset muito maneiro pra ajudar bastante aí na sua gameplay também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!